Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Hobby Automotivo. Eu sou o Luiz Felipe, eu sou o Caio Emanuel e a gente vai mostrar para vocês hoje o Virtus MSI 2020. Então fiquem ligados que tem novidade por aí, bora lá. Então pessoal, nós vamos falar aqui sobre os detalhes externos do carro. Então, a gente pode ver aqui esse farol, que tem as linhas que entram bastante aqui, o farol de dupla parábola, que na frente também a gente conta com dois filetes cromados, destacando aqui o símbolo da Volkswagen. Essa versão, como ela é a versão de entrada, não contém os farol de nebrino aqui, como a gente pode ver. Possui essa calota aqui, que eu particularmente acho bem bacana. Bom, o carro possui retrovisores com seta integrada, retrovisor bem bonito. Bom, na lateral o carro tem esse design com a traseira mais caída, linhas de expressões aqui acompanhando o ângulo, o design do carro. Tem também sensores de ré. Aqui nessa versão não tem uma câmera de ré integrada. Essa é a versão básica. Nós temos aqui a abertura do tanque de combustível. Os retrovisores também com a seta integrada. As rodas, como nós já falamos. Essas linhas dão bastante destaque ao carro. Pessoal, agora vamos mostrar para vocês os detalhes internos aqui do carro. A gente está contra a luz aqui, mas eu acho que vai ficar legal para mostrar. Começando pela porta aqui. Ela não tem nenhum detalhe soft touch. Tudo plástico duro. A maçaneta aqui de abertura da porta. Tem black piano. Um preto brilhante muito bonito. Aqui nós temos aqui o detalhe de abertura e fechamento das portas. Elétrico. Aqui não temos tweeter. Aqui também é plástico. E já nesse apoio de braço aqui, é um tecido macio. Um pouco áspero até. E aqui a parte de trielétrico do carro. Os comandos dos vidros traseiros, dianteiros. E também do ajuste dos retrovisores elétricos externos. Aqui nós temos um porta-objetos. Dá para colocar aqui uma garrafa. Alguma coisa. E ali a parte do alto-falante. Porta traseira aqui. Vamos ver. É bem parecido com a parte dianteira. Também temos aqui black piano revestindo a maçaneta da porta traseira. Só que aqui já não é tecido. Aqui é plástico duro. Então temos revestimento ali. Botão de acionamento do vidro traseiro. Também temos aqui um porta-objetos. Bem razoável. Um espaço aqui. E o alto-falante também. Ele tem esse grafismo. Banco que é todo de tecido. Todo em tecido. Ele tem ajuste de altura aqui. O motorista para cima. Levanta e para baixo. Ele vai abaixando. E também. O ajuste aqui da lombar. Aciona para trás e controla. Ali o. O posicionamento. Do banco. Pessoal. Já os bancos traseiros. Olha só. Eles tem o mesmo revestimento dos bancos dianteiros. Ele conta com cinto de três pontos e apoio de cabeça para os três ocupantes. Olha só. Isofix. Para fixação de cadeirinhas. O espaço interno. Ele está ajustado. O banco está ajustado para mim. Ali na frente. E olha só. Como que fica. Tem um metro e oitenta e dois. Fica bem encostado aqui. Está vendo? Não fica tão ruim. Mas. Já dá um certo desconforto aqui. Para quem vai aqui atrás. Pessoal. Agora. Vamos mostrar para vocês aqui. Os detalhes. Do painel. Vocês podem ver que. Ah. Antes disso. Eu vou falar que a gente está contra a luz aqui. Eu vou ver se dá para pegar bastante detalhe aqui para vocês. Essa parte aqui. De acionamento dos faróis do carro. Ele não conta com o farol de acendimento automático. Aqui. Os mostradores analógicos. Com a tela central. Com o computador de bordo. O volante. Bem bonito. Você pode ver que tem também esse ressalto aqui que ajuda na hora de segurar. Muito interessante. Ele não conta com ajuste de altura e profundidade. Ela é uma posição única. Uma posição básica. Aqui ele não tem a central multimídia. Ele tem o rádio comum da Volkswagen. Da linha Volkswagen. As saídas de ar. Ficam logo abaixo. E aqui. Os botões de acionamento. Do ar condicionado. Logo aqui a gente tem o câmbio do carro. Um câmbio de cinco marchas. Olha só. Aqui as partes de botões que nessa versão não tem nenhum. Ele é bem básico. Aqui no console nós temos o freio de mão convencional também. De alavanca. Um detalhe que aqui ó. Nós temos uma tomada de 12 volts. Para você colocar aí carregador. Dispositivos variados aí. Porta objetos. Porta copos. Na verdade. Dois. Bacana. Aqui o outro porta objetos. Sem nenhum revestimento tá. Um porta objetos bem básico. E aqui mais atrás também. Ele também tem esse detalhe aqui de série. Que é um porta celular né. Um dispositivo. Para você colocar seu celular aqui. E utilizar o GPS. Você pode ver que tem aqui os ajustes. Laterais aqui. Isso aqui é fixo. Para você colocar o celular. Cabeça móvel. Mas você também pode tirar aqui. Se você quiser. Tem um botão aqui. De assinamento fácil. Você aperta e tira. Se você quiser. E pode deixar ele. Sem nada aqui. Mas aí fica esse. Esse slot ali. Esse local para você. Colocar ele de volta. Você vem aqui. Encaixa. Fácil. A parte de cá. Nós temos aqui. O porta luvas. Vou abrir aqui. Porta luvas. Um espaço razoável. Dá para você colocar. Até bastante coisa aqui. Não tem iluminação. Porta luvas básico. Agora a parte de cima pessoal. Ele tem aqui. O acendimento das luzes. Tem uma luz individual. Para o motorista. E também para o passageiro. Porta óculos. Isso aqui é interessante. Para quem. Para quem usa. Para quem gosta. O quebra sol aqui. Com espelho e iluminação. O passageiro. Também. Lembrando que ele conta com. Airbags. Ele é bem completo também. Na parte de segurança. Essa daqui é a chave dele. Uma chave. Multifuncional. Canivete. Vou mostrar para vocês aqui agora. A pintura do porta malas. Pela chave. Você aperta. E segura. E ele abre. Porta malas. Considerável. Consideravelmente grande. 521 litros. Ele é maior. Do que o do. Prisma. Olha só. Não tem. Iluminação. Olha só. O porta malas. Bastante grande. A tampa. Possui. O revestimento. Praticamente nela. Toda. De plástico. Duro também. Toda a sua extensão. Ela também possui. As alças. Que invadem. Que tomam um certo espaço. Aqui. A parte interna. Então é alça pantográfica. Seria muito bem vindo. O porta malas. Bem revestido. Muito interessante. Vou mostrar para vocês. Aqui o step. Também é roda de ferro. Pessoal. Esse é o motor do Vistos. 1.6. 4 cilindros. Flex. Motor MSI. Vou deixar as especificações. Aí no canto superior esquerdo. Para vocês. Um motor bacana. Que supra as necessidades do dia a dia. A parte de cima. Do capô. Não conta com manta acústica. Ele é bem. Básico mesmo. E ele também não tem alça pantográfica. É da forma convencional mesmo. Partida aqui no Vistos. Para estar ouvindo o barulho interno. O barulho do motor. Como fica. Partida rápida. Até. Pessoal. Um carro bastante silencioso. Com ótimo isolamento acústico. Então pessoal. Esse foi o vídeo de avaliação do Volkswagen Virtus 1.6 MSI. Se você gostou. Já deixe seu like aí. Já se inscreva no canal. Vai ser muito importante para a gente. E compartilhe com seus amigos. Deixe seus comentários aí embaixo. Para a gente ver. O que a gente pode melhorar. Deixe sua sugestão. Sua crítica. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado pessoal. Agradecendo de coração. E até breve. Até o próximo vídeo. Até mais. Esse vídeo foi o oferecimento da Moto Plus e Carros Betim. A melhor loja de veículos da região. Compre seu carro, sua moto, sem qualquer burocracia. Não perca tempo. Entre em contato. E garanta já o seu bem com o novo.